Obrigado por estarem aqui comigo e espero que também o almoço tenha sido bom, não durma. É interessante que você falou aí no começo, porque na verdade o começo de relacionamento está em cumprir a promessa, então entregar o produto é o primeiro passo. Bom, vamos lá. Na verdade o nome de social reviews é meio... Ah, e espero que consigam entender minha oportunidade também. Bom, se não entenderem eu vou fazer um esforço melhor. O tema de social reviews, na verdade o tema dos reviews sempre foram social, não? O que vamos tentar falar um pouquinho agora é como tirar proveito das redes sociais, certo? Nesse cartoon está meio explicado o que já acontece com os consumidores e aí o que poderíamos nos tirar de proveito disso ou participar mesmo dessa conversação. Aqui peguei um case de Samsung que se aplica a todos nós. Por onde começam a parte social dos reviews que já existem faz tempo? Começa quando você consegue conectar nas redes sociais. Assim que digamos que um pré-requisito é você conseguir facilitar que as pessoas se pluguem nas redes sociais junto com você. A partir daí que você vai começar a tirar proveito disso, senão vai ficar ainda com os reviews dentro de casa. Não que isso não seja bom, mas não vai contemplar toda a outra parte social. Aí eles fizeram um estúdio. Eles antigamente não tinham esse plugin social. ou seja, não tinham como conectar. Quando as pessoas faziam os reviews, eles não conectavam com as redes sociais. Depois que fizeram isso, a taxa de apertura dos e-mails aumentou um 35%. E uma coisa muito importante que no nosso mercado brasileiro é uma grande dificuldade que nós temos para que o consumidor faça reviews. eles aumentaram também a taxa em que as pessoas começavam a redigir um review. Porque o processo ficou muito mais simples a partir de que estavam dentro do mesmo âmbito das redes sociais. Aqui, um exemplo, lá em casa nos Estados Unidos, a gente avançou um pouquinho mais sobre o tema dos reviews. e começou a perguntar também às pessoas sobre as dúvidas. Então, além da pessoa... Às vezes, essa pessoa não vai fazer o review, porque não tem tanto conhecimento, mas sim gostaria de perguntar além do que ela está lendo. Então, criamos uma área, fica um pouquinho mais abaixo na página do produto, onde a gente deixa um lugar para as perguntas. Outra coisa que a gente fez, ainda nos primórdios, estamos dando os primeiros passos, mas outras empresas e concorrentes também estão fazendo, é o valor que o review tem é bastante grande. Por que não criar uma navegação baseada em reviews? Certo? Já existem sites que se dedicam somente a fazer isso, mas nós também gostaríamos de ter esse tipo de navegação. Então, criamos uma área que tem o último, o que está acontecendo. Por exemplo, o último review que entrou, o review mais popular, mais votado das últimas horas, o último PIN que foi feito, é uma área que está viva e está em destaque. A gente pensa em evoluir com isso, mas a dica é navegar ou descobrir os produtos através dos reviews. Casualmente, uma ou duas semanas atrás, sobre a mesma ideia, uma empresa que se dedica a fazer um plugin para comentários, que muitos e-commerce, não tantos, mas a indústria editorial utiliza muito discursos, não? Eles fizeram um mapa do que está acontecendo com todos os seus clientes. Então, nesse mapa, em tempo real, você consegue ver as reviews que estão sendo feitas nesse momento. Isso também é uma coisa que nós gostaríamos de fazer, e eu fiquei feliz quando vi que outra pessoa já está fazendo. O endereço está aí embaixo e os convido depois a experimentar. É muito legal porque, a partir do comentário, também você consegue descobrir sites e coisas novas. Seguindo na linha do discurso, eles têm uma coisa muito legal que pensaram para os comentários, mas que nós estamos olhando com carinho porque também pode ser utilizado para os reviews. Então, aí que vocês veem os comentários, mas poderia ser aplicado também aos reviews. Então, uma coisa muito simples que tem o login, o login para fazer o comentário é mega simples. Então, aquele pré-requisito que vocês precisavam para conectar com as redes sociais, nessa interface está simplificado ao máximo. é muito simples fazer, nesse caso, um comentário, mas no nosso caso, muito simples seria fazer um review. Outra coisa que eles têm, que é genial, é muito fácil ficar engajado com todos os reviews, porque você consegue ver tudo o que está sendo comentado no site. E consegue ver quem são, de fato, as pessoas que contribuem com maior volume para esses reviews. e você faz parte também quando comenta dessa rede, então também pode intercambiar fichas com as outras pessoas. E outra coisa muito legal que eles têm, que permite que o próprio review, em este caso seria comentário, possa ser espalhado nas redes sociais. É muito simples. É simples como apertar um botãozinho desses que estão aí. Outra coisa, este é um... Aproveitar o fenômeno que acontece com os vídeos nas redes sociais. Hoje, a indústria da TV praticamente está migrando para online. Então, você consegue também estar, digamos, em um ambiente nobre. Dentro de muito pouco tempo, talvez esse seja o ambiente da novela das nove. Este é um exemplo que eu peguei de Uppers, que é um site que agora faz tempo já, Amazon comprou, que se dedica a vender produtos para bebês. Uma coisa muito inteligente que também eles fazem, não sei quantos daqui tem e-commerce? Quantos daqui processam mais de mil pedidos por dia? Sei lá. Bom, eles fizeram o seguinte. Eles estão intercambiando, compartilhando os reviews. Então, você no site de Uppers, sobre o mesmo produto que Amazon vende, eles publicam também os reviews de Amazon. Aqui no Brasil, temos várias companhias que têm um pool, assim, de empresas, que é uma boa dica para eles utilizarem também. Outra coisa interessante que eles fazem é, de alguma forma, colocar uma taxonomia, catalogar esse review. Além do que a pessoa possa escrever, ele já tem alguns parâmetros. Isso também no mercado brasileiro é uma coisa a ter em consideração, porque é muito difícil o brasileiro querer escrever um review, mas se eu simplifico com algumas categorias que eu quero que ele avalie, já vai simplificar bastante o processo. aqui, um exemplo disso mesmo, mas já no âmbito do mobile. Outra coisa que não faz muito sentido falar somente de social se você não fala de mobile, porque a experiência social, 60% dessa experiência acontece em um celular. Então, aqui, um simples exemplo de como também formatar o review para poder capturar esse review de uma forma fácil, porque a pessoa não vai ter muito tempo para escrever, não vai ser muito fácil. Já dei alguns parâmetros. também outra coisa que no mercado brasileiro pode dar resultado. Aqui, algumas sugestões. Não é uma coisa que, se depois, quando abramos para perguntas, alguém tem a resposta, eu adoraria, mas queria compartilhar com vocês. Por exemplo, o Instagram seria uma fonte fantástica de reviews. A gente está pensando, ainda não sabemos o que fazer, mas aí vocês, em uma simples foto, tem um diálogo que envolve um review. Certo? Tem outro exemplo muito legal de um aplicativo que também é bastante divertido, que também envolve um certo review. você só coloca até quatro opções, tá? E os seus amigos ou toda a rede, o que você quiser, botam, te ajudam a escolher. se estou indo muito rápido, acho que não, 14 minutos. Aqui peguei outra ideia, que é o conceito do Twitter, não? De seguir. Também, seguir e a facilidade que... podem experimentar, é um site de conteúdo, ou Forbes, mas tem bastante dicas para qualquer... para qualquer varejista. Aí também o processo de login é muito, muito, muito simples. E já, com esse login, eu já peguei o token e me conectei nas redes sociais. Uma ideia seria, por exemplo, todos nós aqui temos vitrines. Eu poderia acompanhar uma... Eu poderia acompanhar uma vitrine. E... a partir de... desse seguir, tem todo um relacionamento e um engajamento com o consumidor. Outro fenômeno que eu estive pensando bastante é nesse negócio do... do later, não? do depois. Então, a primeira vez que eu vi isso assim, que comecei a usar muito foi no Vimeo, com o vídeo. Eu depois vi isso no... no YouTube também. E agora você vai ver um site que está bastante popularizado esse uso. Outro... Outra metáfora muito similar ao Ladder é o Pocket. Não sei quantos de vocês usam o Pocket, mas é um aplicativo legal que te permite curar conteúdo para depois você ler quando você tiver tempo. Então, todos nós aqui, que também temos varejo, o consumidor não sempre está pronto para decidir a compra. E aquele depois, se eu facilito, em algum momento ele vai finalizar essa compra. Então, utilizando, por exemplo, a metáfora do Pocket, poderíamos ter... algo assim, quando ele chega a sua casa mais tranquilo, ele tem os produtos que ele... que ele está querendo consultar, e aquele de lá é um que eu acho que ele talvez pode precisar, já que ele está tão interessado assim em os smartphones. Então, é outra metáfora, é outra coisa que envolve ser algum conceito de review, de curadoria, tá? Que a gente pode tirar proveito facilmente. E aqui, para finalizar, tá? E já para abrir para vocês, para perguntas... É o seguinte, se você chegou até lá, que conseguiu um review, tem uma coisa muito importante você fazer no site, que é estruturar os dados, para poder tirar proveito, ao menos, da busca orgânica. Então, sim, muitos de vocês podem tomar esse endereço, que é o padrão para estruturar os dados, tá? E levar para fazer a tarefa dentro de casa. O que vocês vão conseguir, por exemplo, nesse resultado de busca, nenhum de nós, os varicistas, está mostrando um review. Talvez alguns porque não tenham, outros porque não implementaram. Mas se tivesse implementado, apareceria o writing, e, com certeza, isso decidiria, decidiria o clique, não? E eventualmente a compra do produto. Eu avance bastante rápido, e acho que já terminé. Aí, neste de aqui, neste anterior, contigo, os sites que também podem levar para dentro de casa, que é onde, depois que implementaram, testam se realmente aquilo que fizeram deu certo, tá bom? E, é isso. Tentei fazer o mais rápido possível para abrir para perguntas, tá bom? Aplausos. 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 Aplausos.